Pois é pessoal, bom dia para todos que tenham uma boa Páscoa na presença de Deus Que cada um de nós venha saber que o nosso Deus é lindo e maravilhoso E Ele vive e reina para sempre naquele céu maravilhoso E está esperando cada um da gente lá, em nome de Jesus Só é a gente fazer o certo aqui nesse torrão de terra E a gente recebeu, recebemos dele lá o galardão, né? Em nome de Jesus e vamos andar em rua de ouro e jasto e cristal Nosso Deus está esperando a gente, cada um da gente pessoal Vamos fazer o certo para agradar nosso Deus, né? Eu peço para cada um de vocês aí no outro lado Que Deus ilumine a vida de todos vocês E está aqui essa minha família aqui, ó Isso é Ana Bom dia mesmo Boa noite, essa é a Feira da Paixão para vocês É um dia de reflexão e agradecimento Queria mandar um abraço para minha sogra linda Para minha mãe, Dona Socorro E para o Léo, meu marido, que foi em casa, né? Beijo para todo mundo, para toda a família Muito bem E meu amor dizia Bom dia maravilhoso para todos nós Feliz Páscoa para todos nós, né? E hoje é um dia especial, né? Que é a data que se comemora Essa data de Páscoa, né? Essa promessa linda que Deus fez na nossa vida, né? Que Ele sacrificou o Filho dEle por amor de cada um de nós, né? E está aqui, gente Essa flor linda, maravilhosa Que eu disse que só floresce na Semana Santa Mostrando para cada um de vocês, né? Essa maravilha Veja a essência, a beleza Dessa flor que está aí Está exuberante Aí quer dizer que ela só Só surge nas Páscoas Na Páscoa É de ano em ano, pessoal Veja, pessoal Qual é a que está mais bonita? A flor ou a cara do seu Chico? É beleza igual O amor de nosso Deus Essa flor aí Está linda É um presente lindo, maravilhoso Espero que nessa manhã de sexta-feira Espero que a A vida de cada um de vocês Estou do outro lado Em nome de Jesus Quero que esteja igual Essa flor A coisa mais linda E eu creio que Deus está fazendo Na vida de cada um de vocês aí Deixando vocês lindos Como essa flor Cada família maravilhosa Que segue a gente Nossos inscritos, seguidores E as pessoas do mundo inteiro Né, meu anjo? É sim A verdadeira essência A beleza desse Deus lindo, maravilhoso Como essa flor aqui Tão singela Mas a coisa mais linda Que ninguém faz Só nosso Deus Para fazer essa maravilha Que está aqui A gente admirando E o pintor foi ele Dessa flor O autor E o pintor É ele Não tem um ser humano Que faça dessa qualidade Que ele fez aqui Pode fazer de prazo Mas igual que ele faz aqui Ninguém faz não Porque só ele mesmo Porque nosso Deus É Deus de surpresa Eu não imaginava Eu olhava para essa flor Que estava aí Que ela ia florir Uma bola engraçada A bola engraçada O que está pegada O que é isso aqui Para, olha Mas ela é assim mesmo Um galho Da planta aí Que quebrou Que era a estaca viva Aí ela continua aí Pode botar até Numa caqueira Querendo Mas ela tem que ter Essa base aí Que ela está Senão ela morre Ela morre E tem que levar sol E sombra ao mesmo tempo Né? É E está aí também pessoal Essa coisa linda Olha Formada de laranja Olha Como está Carregada Está exuberante Né amor? Exuberante É sim Por aqui graças a Deus Tudo está Produzindo Um pouquinho E uma coisa Que eu não sabia Que tinha no meu sítio Inclusive até a Lucinha Perguntou Se a gente tinha Onde é que tinha abredo Eu diria Está por aqui Eu não sei Não foi amor? É sim Mas temos em nosso sítio Pessoal A gente foi gravar Agora a flor E de repente Deus brotou também É o bredo roxo Aí ó Maravilha E tem desse também Que pode comer Que não tem espinho Que não tem espinho Aqui ó Bredo que não tem espinho Também pode comer desse A minha avó Por parte de paz É combustível É o que? Combustível né Mas esse bredo Pode comer É combustível Consumível Pode ser comido Consumível 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 pessoal Consumível Pronto Aí tem dois tipos de bredo Aqui né Se vocês conhecem aí Fala aí o nome É uma planta Que o povo chama Pânfia né Que pode ser alimento Põe tem jacaré Se tiver pronto aqui Tem jacaré Tem jacaré E põe o leu Vai ficar com medo De vir pra cá né Aí tá aqui essa maravilha né Quando a gente passa A enxada limpando os matinhos Mas eu dei um tempinho Não limpei mais por aqui Aí surgiu esse bredo Aí pronto Apareceu hoje né É Peço desculpa a Lucinha Que eu não sabia Que não tinha bredo aqui Eu nem sabia Pra mim isso era um mato comum Eu já ia passar a enxada nele Ponte Mas eu digo não Deixa pra outra hora De repente a minha esposa Diz que é o bredo roxo Muito normal ainda dá pra doar Um gai desse aqui Pra Lucinha Dois gai né amor Dois gai ainda Pra ela fazer É o frango no tutu 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 Ela diz que faz Tem o pato né amor Ah pessoal Hoje seu Chico Tá pulando uma fogueira Viu Porque hoje não pode né Fala aí seu Chico Ninguém não Não entendeu não Não já falei Trago no quê Não já falei já Ah pessoal não entendeu não Frango no Fale rapaz No No tutu No tutu No tutu Bora bom No tutu Bora Já falei já Vocês entenderam Após é pessoal Graças a Deus Uma sexta-feira linda e maravilhosa Espero que cada um de vocês Esteja com bastante saúde Toda mandada por Deus Em nome de Jesus Amém E hoje não é dia de trabalho A gente também devemos É reconhecer que o nosso Deus O que fez por a gente E o que está fazendo E cada vez mais vai fazer Por a nossa vida A gente tem que respeitar ele Não somente hoje Mas todos os dias Todos os dias A gente tem que reconhecer Que todos os dias É sexta-feira santa Amém Se todos reconhecessem É... O mundo não vivia do jeito que tivesse Né? É... Não posso dizer assim Mas é um pouco Tem um pouco atribulado Um pouco, né? Um pouco atribulado Para aquelas pessoas Que procuram atribulação Mas aquelas pessoas Que procuram a Deus Vai ter paz Saúde Prosperidade E somente alegria É o que eu peço Para cada um de vocês Aí do outro lado Amém Desculpe A expressão Né? Como é? Como é? Como é? A expressão? A expressão, né? A maneira de falar Pessoal, eu peço desculpa Mas eu creio que eu não falei Nada de errado, né? A expressão é atrapalhada Pois é, pessoal Tá aqui Essa coisa ali Que eu já mostrei Logo logo O que ela ainda tá cupando Ela é azedinha E para eu que tô Um pouco gripado Eu vou pegar Cinco laranjas dessas Vou fazer um suco Naquela coisa Na... Como é o nome? Na... 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 Vai morrer Eu não sei direito Mas é um bichinho De fazer suco de laranja Pra mim A dorzinha de laranja Pronto Tem medo de laranja, pessoal Ele é... Elétrico, né? É Mas já bem na mão faz O suco de espremendo a laranja Mas tem que lavar Bastante a mão, né, amor? Espremendo a laranja Claro, mesmo com o espremedor Elétrico Tu não vai segurar a laranja É verdade Ela vai ficar lá sozinha Vai lhe Vai lhe E outra coisa bonita Pé de mamão Como tá Exuberante Já tem mamão maduro E essa planta aqui também, né? Ela bota soco Que é a canela da índia Tá mais bonitinha também a flor dela, né? Vou arrancar esse mamão Olha que bonitinho Essas florezinhas aqui O jeitinho dela Parece de seda Olha, quando ele tá maduro Pode arrancar Não tem um pingo de leite, né? É, já tá pronto Olha aí, pessoal Insuberante O mamão Né, meu Júlio? É sim Ó, um pé de pinho aqui, irmão Olha Olha, como tá lindo Olha Eu ficava com ele Isso só tem um Olha, Júlio, que tá uma tela grande Tem mais Tem mais Tem que fazer um lambedor De até langrossa Vou fazer um lambedor de até langrossa Arraída, juro, beba E a tela miúda É tudo uma tela miúda, né? É Eu não tinha visto ainda Acredita Juro por Deus Eu não tinha visto ainda Mas tem até lanpegada aqui também Isso é até miúda, não Aqui, ó Ela não percebeu Essa é a lanpegada, ó Pode puxar que você não puxa Tá pegada Ela é uma pegada Pois é, pessoal Tá aqui, seu mamão Coisa linda E já estamos colhendo, ó Já de manhãzinha colhi um bala de marapujá Hoje é o dia, né? Viu? Aqui também, pessoal A beleza desse tomatinho, ó Tomatinho Esse é miúdinho, hein? Esse é um tipo de tomate Decorativo Hein? É, outro estilo de tomate É bem pequeno esse, tá? A água, no que apareceu a água Tá Bonitinho Tá reuniando ali, pessoal Ela Ela tá brincando, gente Olha que coisa linda Pra gente tomar Olha Olha, olha Aqui também, olha Tem que voltar pra lá, amor Porque a vez Eu subi com a moto aqui E o gizinho furou minha coxa Olha Maravilha, né? A gente tirou um pouco dela Pra decorar naquele dia Que a gente montou A mesa Pra mostrar a vocês Mas veja a quantidade de flor Que tá surgindo aqui já, né? Ela é bonita A diferença, né? Que ela vai mudando Essa aqui já tá rosa Rosa é essa, pessoal, olha A tonalidade A tonalidade Ela é natural Se lá quando sai essa, né? Mas ela A tonalidade Vai passando Ela vai mudando A tonalidade A tonalidade A tonalidade A cor da flor Vai mudando E essas daí Que não cheiram também Ela continua aí, gente Essa maravilha Dando várias flores Quando murcha uma Já tá surgindo outra Vai fazer abrobinha hoje, amor? Vai fazer alguma receitinha De abrobinha hoje? Eu queria fazer camarão, gente Mas não tem camarão Deixa os meus abrobinhas aí Quando eu conseguir o camarão Fresco aí Eu vou fazer Camarão fresco Amoranga recheada com camarão Camarão fresco, pessoal Ela quer É Eu fiquei sem palavras agora Sim, seu Chico Eu não quero camarão seco salgado Não É disso que eu tô falando Eu quero camarão Peraí, peraí, peraí Fica, fica É Tem que comprar esse camarão Ainda hoje, pessoal Eita O negócio tá sério Já tá mexendo Tá bebezando Coisa, coisa chica Eita, meu pai Senhor Olha aqui, pessoal Também Uma coisa linda Vai ser tirado hoje Pra botar no peixe Tá em zumbeirando Mas aqui a maioria das coisas Que a gente já tem na roça Nem compra o pimentão Pimentão, a cebolinha Não deu pra gente plantar o coentro Porque esse verão foi puxado A gente plantou o cimento E não nasceu Mesmo aguando E o pé de... Meu nome, Pronob Pronob É, essa não é Pronob Como ela tá mamando muito Assim, tá crescendo os galhos dela Ela tá mudando, Chico Ou tem algum bicho Eu acho que tem que botar ela pra cima Assim, ó Que nem disseram que tem que plantar ela Tá bom cortar um galho desse meu E plantar em outro canto Né, Zé? Tem alguma coisa comendo as folhas dela Tem, tem algum bichinho Mas plantando os galhos aqui Dá várias plantas Dá várias mudinhas de planta Pra gente plantar em outro lugar E eu vou comer essa folha, pessoal Dizem que é muito bom Quem sabe eu fico bom nessa gripe, né, amor? Pronob Mas é muito rico Assim, os nutrientes E tem na folha da plantinha Agora os espinhos Fura bastante Fura, pessoal E é isso aí, pessoal E depois a gente continua mostrando a nossa A nossa cultura aqui no No sítio, né, manjo? É, sim Aqui, Pronob Tirei, vou comer essa folhinha As duas folhas E o mamão E depois a gente vai mostrando a cultura da gente aqui no dia a dia, né, manjo? É a nossa rotina, né? O que tem ainda pra mostrar pra vocês? Espero que cada um de vocês goste, pessoal Né? Porque hoje também se a gente fosse Trabalhar na enxada Vamos tomar um descanso hoje, né, meu anjo? É, e hoje é um dia que a gente deve respeitar, né, menino? Não só hoje Todos os dias, né, meu anjo? É, sim Todos os dias, sim Mas hoje é Assim Uma data que todo mundo hoje está refletindo, né? Todos Todos os seres humanos da terra Todos os seres humanos da terra Pois é, pessoal Depois a gente continua de novo Pois é, pessoal Vim mostrar pra vocês aqui, ó É, o nascimento aqui desse milho Como é que está? Os milhos já está tudo Tudo grande, né, pai? Tudo, tudo bonitinho Grande maneira de dizer, né? Agora depois vou ter que botar aqui Que pandaram um Uma vitaminazinha no pé dele Um estromo, né? Não Esse milho é comum Depois vou ter que passar a inchada, pessoal Nessa graminha Que está nascendo Manifuoso Até que foi rápido Não foi pra eles Foi E a terra também, né? E a mão de Deus, primeiramente, né? Hum Aí Minha cunhada, minha sobrinha que a sobrinha dela Eu chamo de sobrinha Ai, que coisa linda Coisa linda mesmo Nasceu topado Nasceu mesmo Esse péssimo Eu acho que ela esqueceu De plantar Oxe, esqueceu, pessoal Esqueceu de botar caroço aqui Mas que é anã não Né, Zé? Uhum Nasceu todo Nasceu um pé Deixa eu botar três calos Deixa eu botar três calos Olha, ele não tem um pé só, tá rendendo? Outro com o pé só Outro com o três Outro com o dois Outro com o um Outro com o três E assim Olha, vai soltadinho Tem que ficar na cara Descobre esse tapizinho Mas só fechar com uma Com a enxada, né? Depois que ele estiver maior Aí faz uma Uma limpeza Tem um caquinho de enxada ali pequenininho Só fecha um caquinho de enxada Porque se não é enxada lá Vai coisa linda Aí vai chegando em terra Por pé dele Aí já vai Acabou, né? Ó, como aqui o papinho O papinho na força aqui Quero uma grama Mas eu vou limpar a masquitela Vou limpar Vou limpar a masquitela E essa beiradinha aqui, ó Eu vou fazer uma soma de macaxeiras, Zé? Eu vou plantar As macaxeirazinhas aqui, né não? Eu acho bonitinho É que ficou lado aqui Uma pula Comidinha pra morder Pois é, pessoal, olha aí É, da manhã pra depois Já vou passar a enxada aqui Não posso ver mate, não Senão o bichinho nasce com menos força Né? Aqui eu nunca venho aqui Eu achei muito perto da sombra aqui Debaixo das pindeiras Da água Mas eu vou Limpar E plantar as covinhas de macaxeira Aqui, pra enxada Só nesse canto aqui mesmo Até aqui E aqui vai subir a cesta Tem que cuidar também nessa cesta, né Zé? Tem que cuidar também nessa cesta aqui Que é pra Criar nossas cadeiras Quando comprar Quando puder comprar um dia Né, Zé? E essa graminha nasce com força Aí a gente limpa Bota ele no balde E bota lá no galinho Aí pras galinhas comerem Pois é, pessoal Tá aí, ó Deve pra não pisar aí, né? Tá exuberante o vídeo Nem falam Nem diz que terem Tá exuberante Tá todo nascidinho E é isso aí, pessoal Nossa rotina é essa E depois a gente continua De novo com fé em Deus Espero que cada um de vocês goste Em nome de Jesus Que compartilhe Deixa o likezinho Aperta o sininho Se inscreva E é isso aí, pessoal Anote Ativa a notificação E assim por diante, pessoal É isso aí, pessoal Pois é, pessoal Estamos por aqui nessa tarde Já tirei uma sonecazinha Que o seu Chico tá um pouco gripado Janta noite pra dormir O nariz meio Fungando pra frente Fungando pra trás Tá muito bom, não Tu não tá 100% não, bicho Tu não Tá não O seu Chico tá pela metade, minha gente Hoje Tô mesmo, pai Tá 50% Tá aí, a água tá ali Comendo banana com chocolate Ela dando boi de chocolate na banana Ela já chama comigo Porque eu boto O café Dentro do cuscuz E cavameixo Junto no prato Ela diz Que gororoba Eu diz Malgo aqui pra gororoba Não agonia Quando ele faz isso Eu gosto Quem aí gosta também É Cuscuz com café, minha gente Pelo amor de Deus Ainda bota o leite, né Ainda bota o leite Ainda bota o leite Depois vai ficar tão escuro Acho que o escuro tá quebrado ali mesmo Mas tá aí de escuro Ainda não Fala alguma coisa, não É, hoje também tô aqui Nesse é o Chico Tô muito afim de fazer nada Hoje não, tá bem É um dia especial hoje Dois dias Mas hoje é uma data Que a Chico tá Um pouco assim Reservado O que eu já faz É um dia a dia Hoje não é dia de tá Se agitando Fazendo uma coisa e outra É descansar mesmo Que cada um de vocês Esteja aproveitando Bem das suas comidas E aí Pra quem não tava Querendo fazer nada A bicha caprichou No almoço, viu Quando foi, Chico? Foi Aquele pirão tava Pirão de peixe Tava na medida Sério Eu nunca mais tinha corrido Obrigada, irmã De nada, irmã Volte sempre Por aqui Com a gente Pra comer Eu não entendi Cada um de vocês Que estiver aí De outro lado Se quiser morar De ver com a gente Por aqui Pode ficar, né, meu anjo? Ou é, Léo Poderia até ficar, né Mas O Léo tá esperando Por ela, né, gente? Também acho Também acho Vamos aproveitar Mas sabendo que A gente tem que partir Daqui a pouco Daqui a pouco, né, Agatha? Daqui a pouco, não? Daqui a sete Ela tá contando Tá contando os dias Não, daqui a oito Ou cem Tá aumentando Era dia catorze Enfim Só que mais sete Não é catorze Isso Então Hoje é o sábado Dia Se ficar com a sete A gente só vai ficar catorze Então só oito Dia Ela tá contando os dias Ela Ela quis vir passar esses dias aqui De feriado de quaresma Com a gente E é bem-vindo, né? Cada uma delas Quando quiser alguém Coitado Esse pão Hoje é que vai ficar A rocinha A rocinha bem bonitinha Toda a gente Tá sendo bonitinha, né, meu anjo? E amanhã é outro dia, pessoal Né? Amanhã é outro dia Amanhã, quem sabe Se for da vontade de Deus A gente vai fazer o profil Do milho, né? Mas só se tu tiver 100% Né, Legão? Mas, com fé em Deus Também eu tô Mesmo que se eu tiver Com 99% Ainda vou enfrentar Vamos embora Vamos plantar esse feijão Tô doidinho a plantar feijão Eu sei que tá afungando Que nem carro velho Quando você tá subindo a ladeira Mas é isso aí, pessoal Graças a Deus Tá aqui o Emerson, né, Emerson? É sim Pois é, pessoal Que Deus ilumine a vida de todos E que todos fiquem com Deus E tenham uma noite maravilhosa De sexta-feira Em nome de Jesus Tchau, pessoal Todos fiquem com Deus Tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau E aí